Fala galera, finalmente estamos aqui com o Spore no canal e lembrando que caso você queira uma continuação, eu já peço que você deixe o seu like e comente e compartilhe para eu saber que vocês estão gostando e também o YouTube entender que vocês estão gostando e assim poder aí divulgar ainda mais e crescer a nossa comunidade aqui do canal. Beleza? Muito obrigado a todos também, eu já peço aí porque vocês deram vários nomes lá no meu Instagram. Eu tinha colocado um stories lá perguntando qual o nome da raça e do planeta e vocês deram milhares de nomes irados, mas infelizmente eu só pude escolher um. Está aparecendo aí na tela então o nome que eu escolhi, eu agradeço aí, muito obrigado, mas eu vou colocar o nome de Russell Planet em vez de Planeta Russell porque eu acho que fica mais legalzinho. Então temos aí a raça também dos Rosalianos, muito épico. Sem mais delongas aqui então, vamos começar, eu já vou procurar um planetinha aqui, deixa eu ver, eu acho que eu vou escolher esse aqui ó, é bem bonitinho e parecido com a Terra. Então vamos iniciar a nossa aventura, obviamente sendo uma célula. Para quem não sabe galera e para quem não conhece o jogo Spore, ele tem no Steam, então tipo, se você quiser comprar lá, é bem baratinho, ele entra em promoção direto. E também galera, aqui a gente começa como uma célula e vai evoluindo até a fase espacial. O meu objetivo principal é sair da fase tribal, porque a gente passa pela fase da célula, que é início, depois criatura, tribal, aí a gente vem na civilização e depois espacial. O meu objetivo mesmo é sair da tribal, depois disso eu vou perguntar se vocês querem continuar a série, aí vocês falam aí, beleza, beleza, beleza. Vamos lá então, sem mais delongas aqui, porque a gente já está enrolando demais, vamos começar como carnívoro, aí se der certo a gente vai como herbívoro na próxima série, aí na segunda temporada se tiver, mas vamos começar como carnívoro aqui então. Vamos lá, esse aqui é o nosso bichinho, eita, nosso bichinho meio... Bicho meio feio, coitado, tá feinho. Vamos aqui colocar como normal então, e vamos colocar o nome do planeta que será o Russell Planet. Aí ó, Russell Planet, muito bom. Vamos iniciar e bora lá. E assim se originou-se a vida. Vou deixar vocês curtindo aí então, é melhor. Olha a bomba! Pronto, estamos aqui agora. Chegamos no oceano, somos uma pequena célula, né, pequenininha. Vamos procurar aqui um pouco de comida, vamos lá. Aqui tem uma, aqui tem mais um pouquinho de carne. Eita, tem um aqui, não foge não, não foge não, volta aqui, volta aqui. Aí ó, pronto. Vamos comer mais um pouco, mais um pouquinho aqui ó. Vai, come. Aí, beleza. Estamos indo bem, ó. Eita, já cresci aqui. Vamos devorar esse aqui. Pronto, tava pertinho aí dando bobeira, já era. Olha ali, tem um fugindo. Vamos pegar, vamos pegar. Não vai fugir não, amigão, não vai fugir não. Toma, peguei. Vamos aqui mais pro lado. Por enquanto tá tranquilo, né. Acho que não tem nenhum predador. Eita, só foi eu falar de predador. E apareceu ali, já devorou. Caraca, devorou o cara, velho. Passou do nosso lado ainda. Bom, eu vou pegar esses bônus aqui, esses equipamentos. Perfeito, peguei aqui ó. Pra que que serve esses equipamentos, pra quem não conhece? Não sei. Esses equipamentos aí, ou habilidades novas que eu vou adquirindo, a partir do momento que eu procuro uma parceira, até pode, eu posso chamar aqui na real, mas não vou chamar agora, vou juntar um pouquinho mais de ponto. Quando eu localizar uma parceira, a gente pode acasalar e assim evoluir a nossa espécie. Colocando armaduras e também outros itens, que a gente vai colectando à medida que vamos sobrevivendo e eliminando outras criaturinhas. Agora eu entendi. Vamos lá aqui. Aqui tem uma, aliás. Eita. Minha minha. Ah, vai fugir? Ah, ele é muito rápido. Caraca, olha a velocidade do menino. Eu nem alcanço. Peraí que eu vou ligar o modo turbo aqui. Opa, tem ido ao meu lado, eu nem vi. Ai, me deu uma mordida. Ah, não vou deixar barato não. Vou deixar barato não. Vem aqui. Ah, vai fugir. Me deu uma mordida. Caraca, ele é muito rápido, velho. Não dá. Não dá, galera. Velocidade demais pra gente. E temos que recuperar a vida também. Tô meio ferido. Aí, pronto. Opa. Chegamos no próximo estágio agora. E beleza. Vamos lá. Pegar esse aqui, ó. Aí, consegui coletá-lo. Vamos comer mais um pouco. Mais umas mordidas. Oh, tá fugindo, hein? Volta aí. Volta aí. Não. Cara, é muito rápido. O cara ligou o nitro, velho. Modo turbo ali. Modo turbo. Foi embora. Ah, tem um aqui do lado, ó. Dando bobeira. Já era. Peguei. Aê. Vou pegar esse aqui. Pronto. Toma. Volta aqui. Ah, não. Não vai fugir, não. Aí, ó. Vou comer mais um pouco. Aí. Aqui em cima tem mais um. E pronto. Vamos lá. Vamos chamar a parceira. Localizar aqui. Acho que é pra cá, ó. Aí. Aqui. Nossa. Vamos lá. E agora a gente vai botar o ovinho. Porque na realidade, eu que sou a fêmea. Aí. Foi o ovinho. Estamos aqui, então. Na parte de criação. Vamos lá melhorar a nossa criatura. Obviamente, vamos deixar ela mais forte. Deixa eu ver. Eu posso ser unívoro aqui. Mas não. A gente vai ser carnívoro mesmo. Eu vou colocar os olhos mais pra frente. E deixar mais parrudinho aqui, ó. Aí. Tamo bonito. Agora sim. A gente pode combater as criaturas. Bonito. Eu vou colocar meio que azul. Acho que esse aqui. Não. Esse aqui é mais bonito, ó. Claro, né? Não pode faltar o azulzinho. Cor do canal. Deixa eu ver. Acho que... Assim ou essa listra aqui, ó. Não. Esse aqui mesmo. Vou deixar... Esse tá bonito. E vamos colocar o nome de... Rosalianos. Rosalianos. Ele é muito... Bom em... Viver. É mesmo, é? Essa é a melhor descrição ever. Vamos lá. Pronto. E aí temos o nascimento... Final. Na verdade, inicial, né? Do Rosaliano. Tá no... Esse é o primeiro estágio, né? Tá no início. Opa. Vamos combater esse aqui. Já combatido. Aí, ó. Agora a gente pode nadar mais rápido aqui e pegar esses aqui, ó. Eita. Ih, nossa. Tá vindo pra cima. Eita, nossa. Ah, vai aqui. Caraca. Combati os dois, galera. Rosalianos. Respeita. Os caras vêm pra cima se achar e a gente elimina mesmo. Ih, ih, ih. Ó, a caça virou o caçador agora. Ou melhor. Na verdade, foi o contrário, né? O caçador virou a caça. Realmente. Opa, tá fugindo de mim? Volta aqui, ó. É, eles são muito rápidos. Eu acho que a gente tem que colocar o modo turbo na gente também. Ô, 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 ô. Volta. Ah, ali. Ah, tá com medinho? Claro que tá com medinho, amigal. Claro. Vai virar minha comida. Não, 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 não. Volte aqui. É só uma beliscadinha. É só uma mordidinha. Não vai doer muito. Caramba. O tamanho do bicho, como é que eu entro? O tamanho do bicho, velho. Volta. Caraca. O tamanho desses aqui, velho. Eita. Ô, ô, ô. Deixa eu quieto. Calma, calma. Tô só passeando aqui. Tô de boa. Não tô fazendo nada. Eita. Essa correnteza aqui tá sinistra. Ai, são rápidos. Caraca, olha ali. Esse aqui é insano. Olha o tamanho dele. É monstruosamente gigante. Ih, tá virando pra cá. Ih, tá virando pra cá. Corre, 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 corre. Ih, tá atrás de mim. Socorro. Socorro. Caraca, acho que eu vou tremer tudo aqui. Não, tá atacando a minha espécie. Não. Sai daqui. Vai pra lá. Te salvei, amigão. Fica em paz. Tá de boa. Aí, salvei meu amigo. Beleza, vou aproveitar aqui que tá cheio de um bívoro. Vamos pro lado. Ninguém viu nada. Ah, nunca nem vi. Caraca, tinha um maior ainda que aquele que a gente tinha visto antes. Opa, olha ali uma luninha. Ih, essa luninha tem veneno. Mas é bom ir pra cima. Vamos lá. Porque assim a gente pode adquirir o veneno. Né, vai ser muito bom. Ih, tomei uma mordida. Vamos pegar essa aqui, que tá de bobeira. Aí. Bora atrás. Tem que cuidar o veneno. Pera aí, pera aí. Ah. Aí, consegui. Perfeito. Temos o veneno agora. Aí. Muito bom. Vamos tomar. Ô, ô, ô. Pera aí. Não mire em mim, não mire em mim, não. Não mire em mim, não. Ai. Sai. Sai pra lá. O bicho vindo ali, o bicho vindo. Ai. Nossa, toma. Esse aqui foi sem querer. Foi no reflexo. Aí, conseguimos mais um item. Olha só. Muito bom. Eu acho que a gente pode melhorar já. É, acho que dá pra melhorar. Vamos lá. Vamos chamar a parceira aqui pra melhorar. Eita ela. E aí, parceira. Beleza? Ou parceiro. É porque eu que vou botar o ovo, né? Eu sempre esqueço isso. É, ué. Não, acho que é melhor com esse aqui mesmo. Fica mais bonito. A gente aumenta os chifres aqui pra deixar claro. Mais poderoso. Aumenta a boca também. Os olhos. Deixa mais parrudo. Tem que mostrar que a gente é grandão. Aí, ó. Caraca, galera. Agora tá monstro. Tá brrrr agora. Vamos lá. Vai ser a mesma cor. A gente não evoluiu muito. Foi bem pouquinho. Aí. Agora estamos mais rápidos para caçar. Olha só. Já tem um aqui. Um irmãozinho. Opa, opa. Volta aqui. Ah, agora a gente tá com a mesma velocidade, amigo. Não vai escapar de mim tão fácil. Aê. Falei? Opa, os caras ficaram nervosos aqui. Ficou nervoso? Não. Vem pra xinxa. Ih, batalha aqui. Ih, guerra de clã. Guerra de clã. Ah, por isso que eu acertar ele. Toma. Acertei. Perfeito. Vou comer. Ih, eles eliminaram o meu parceiro. Não. Ah, volta aqui. Nossa, tomei uma. Eu tô. Pera. Volta aqui. Ah, não vai fugir não, amigo. Amigo não, é inimigo. Não vai fugir não. Oh. Caraca, dei um drift agora. Ah, ele é rápido. Ele é rápido, hein. Por isso que ele só tá com bem pouquinho. Ah, agora ele parou. Aí, consegui. Oh, 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 oh. Calma. Ah, vai fugir? Toma. Ah, vai fugir agora. Tentou me devorar e agora vai fugir. Ih, vacilão. Toma, bem na hora eu cresci. Perfeito. Vou devorar esse aqui. Vou devorar esse aqui. Já. Agora estamos maior. Olha só. Opa, 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 opa. Vai pro lado. Ih, desculpa aí, irmão. Desculpa. Ele acabou te devorando. Não consegui defender. Tá, mas pelo menos conseguimos aqui uma habilidade. Vocês viram? Vocês viram que a gente conseguiu? É uma habilidade de choque. Perfeito. Vai ser muito bom pra combater e nos defender. Aqui tem mais um, ó. Ó, esse aqui é elétrico. Ih, rapá. Aí, ó. Perdeu a eletricidade. Bora. Pra cima. Caraca, batalha por comida agora. Batalha por comida. Aí, consegui. Ah, deixa eu comer. Aí, ó. Mais um pouco. Estamos quase. Aí, cresci. Caraca, mó batalha frenética. Toma. Ui, tomei. Toma. Ah, vou ganhar. Aí, consegui. Sai. Deixa eu comer. Aí, ó. Tô comendo. Ih, rapá. Caraca, esse aqui é rapidão, velho. Olha isso. Eita. Muito rápido. Ah, volta aqui. Haha, não vai fugir, não. Não vai fugir, não, amigo. Ui, ui, ui. Socorro. Ah. Esse aqui tem veneno. Toma. 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 Socorro aí, clã. Guilda. Socorro. Ih, rapá. Tô sendo cercado aqui. Aí, eliminei. Vamos comer tudo. Vamos comer tudo. Aí, ó. Cresci mais um pouco. Aí. Ih, rapá. Tá eliminando meu amigo. Não. 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 Nossa, ele eliminou, velho. Na cara dura. Ah, volta aqui. Vou te eliminar. Vem aqui. Caraca, ele tem... Difícil derrubá-lo. É que ele é gigante, né? Aí. Acertar ele de novo. Ah, volta aqui. Eu vi você eliminando meu amigo. Não vou deixar quieto. Peraí. Vou mais deladinho. Aí, falta pouco. Ah, volta. Vai dar bastante comida esse aqui. Eu espero pelo menos. Senão vai ser tudo em vão. Ah. Vem. E volta. Aí. Eliminei. Aê. Ih, rapá. Tô tomando... Ih, rapá. Tô tomando picada aqui. Tô tomando... Aí, comi. Ah. Ah, volta aqui. Toma. Comi de novo. Aí. Caraca, estamos indo bem agora. Na moral. Te salvei, amigão. Vai ficar tranquilo. Glória. Aí, devorei. Devorei. Hehe. Mais um pouco. Aí. Só mais um agora pra gente chegar na fase final. Deixa eu... Toma. Acertei. Aqui. Aê. Conseguimos. Recebemos aí um cérebro muito bom. E agora a gente irá renascer como uma criatura terrestre. Perfeito. É isso. Estamos aqui agora. Mas bom, pessoal. E vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito, eu vou deixar vocês escolherem mais ou menos como é que vai ser a nossa criatura. Podem falar se vocês querem com quatro patas. Se vocês querem uns bracinhos pequenininhos. Meio que um velociraptor, um tiranossauro. Só falarem aí nos comentários que eu vou atender, obviamente. Só estou tentando salvar o meu amigo aqui. Vai para lá. Caraca, isso aqui é difícil, velho. Aí, ele conseguiu fugir. Beleza. Ih, rapaz. Estou meio mal. Eita. Eu vou sair daqui, socorro. Mas bom, então é isso. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho